E agora Portugal ordem fina segundos e 62 centésimos aqui a temos, bem dispostos e esperemos que tudo por fora do melhor, este ano 53 segundos e 69 centésimos é a sua melhor marca, feita em Braga 13 de Fevereiro, quando mais uma vez se sagrou pela 10ª vez campeã nacional. Mas é a atleta com o recorde do sol mais lento de todas as presentes. Katia está na pista número 1. Pista número 2 para Maia Schiritsch da Sérvia. 3 para Santiago Bolíngo da Bélgica. Katarina Klimiuk da Ucrânia, pista 4. E Ustina CGT vai estar na 5 e finalmente na pista 6. Jessica Knight da Grã-Bretanha. Ustina CGT, o nome de casada da atleta polaca. Grande candidata nesta série. De resto, uma das maiores campeonates. A terceira da primeira temporada. Portanto, é Jessica Knight da Batalha que serve certíssima. Adiante da Ustina, na pista de fora. Talvez a fazer um mau julgamento do Ritmo. Katia Azevedo, para já a manter-se a distância. A gente sinta na língua belga da Maia Schiritsch. A primeira corda, rapidamente, para a Ustina Schiritsch. Ainda a tentar a Batalha que é a manter-se o julgamento com a Polaca. Neste lugar de apuramento direto. Temos uma imagem mais fechada. Katia Azevedo a lutar para escapar à outra posição. O que é de comente ser a sua. Pode conseguir fazê-lo. Embora aí, vai ser duro na parte final. A Deceptic ainda na frente. Bolíngo tenta furar por dentro para ultrapassar a prata da Grã-Bretanha. Mas esta aguenta-se. Katia é a última da série. 52 segundos e 70 segundos. Para já, a Ustina é uma das favoritas para as medalhas. Mas para o ouro, enfim, dificilmente se vê a Femme Cabal ser batida nesta prova de 400 metros. Mas para as medalhas, a dúvida que a dirá está a tanta coláquia. Mas vimos aqui a Jessica Knight. Ainda teremos bem as finais pela frente. Mostrar-se bem capaz de disputar também o resultado da sequinha inicial. A gente fez uma boa prova. Suspeitamos que tenha batido o azuz deste ano.